A história que eu vou contar é cheia de magia e cor E de uma abelha vai falar da natureza e seu esplendor Eu perguntei o seu nome, era maia, num mundo sem igual de fantasia Maia sempre voaçar, continua a encantar Está sempre em sarilhos, é abelha maia Maia, seus amigos à aventura Maia, todos te adoram Maia, maia, maia que maia A maia procura uma floresta Céus, o Willy ainda está a tomar o pequeno almoço A maia, maia, maia A maia, maia A maia, maia, maia A maia, maia, maia O INEMIGO APROXIMA, XÊ! Depressa, escondam-se todos! Não, não, não. Vocês são lentos demais. Têm de andar mais depressa, senão acabam por ser comidos antes de vos crescerem as asas. Vamos lá, repetir o exercício, mas mais depressa. Lembrem-se de que na vida real, se não andassem mais depressa do que isto, há muito que já teriam sido comidos por um pássaro ou por outro inimigo. E não pensem que lá por ser um exercício podem demorar o tempo que quiserem Para que isto tenha alguma utilidade, têm de ser tão rápidos como numa verdadeira emergência. Compreenderam todos? Sim, 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 compreendemos. 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 Ai, aproxima-se o inimigo. Escondam-se todos, escondam-se. Despeça, despeça. Despaixem-se, despaixem-se. E parem de discutir. Um de cada vez. O mais importante é que se despachem. Despaixem-se. Bom dia, Sr. Escaraveio. Bom dia, Maia. Que exercícios tão engraçados eram esses que estava a fazer com os seus filhos. Pode contar-me ou é segredo? Eles têm de aprender a esconder-se depressa para não serem comidos pelos pica-paus. Percebes? Oh, pica-paus? Sim, são os nossos piores inimigos. Já deves ter visto um pica-paus. Estão sempre à espreita, nas árvores. Adoram o sabor dos escaravelhos das árvores. É por isso que os meus filhos têm de aprender a fugir e a esconder-se. É tão aborrecido fazer estes exercícios de manhã à noite. Era ótimo se pudéssemos simplesmente mudar-nos para outro bosque. Porquê quer ir para outro bosque? Vai para um mais bonito do que este? Sim, eu acho que sim, Maia. Olha bem para ali. Aquele bosque tem pelo menos o dobro do tamanho do nosso. Eu nunca lá estive, mas daqui aquelas árvores parecem ser deliciosas e suculentas. Eu tenho a certeza de que seria maravilhoso viver ali. Quando eu era novo e não tinha uma família para cuidar, eu tentei voar até lá algumas vezes, mas nunca consegui. É muito longe para um escaravelho das árvores, mas não devemos queixar-nos. A vida aqui não é assim tão má. Maia, Maia. Para onde é que ela terá ido? Maia. Bom dia, Willy. Não me digas que andas outra vez à procura da Maia. Aposto que estavas a comer como de costume. Ela já se foi embora. Não te faz embora. Diz-me, alguma hipótese da tua voz melhorar? Não me parece. Não posso evitar, não fui eu que a escolhi, sabes? Esta manhã... É, Felipe, eu estou a falar contigo. Estou a ouvir, sim. Continua a falar. Bem, sabes, esta manhã, enquanto eu tomava o pequeno almoço, a Maia desapareceu. Sim, Willy. Se passas o dia a comer e a dormir, acabas por perder muita coisa. Eu gosto de comer. E de dormir também. Foi por isso que eu deixei a minha colmeia. Uhum. Aqui fora podemos comer e dormir sempre que nos apetece. Lá não. Olha, está ali a Maia. Anda, Willy. Espera, Filipe. Espera. Vai-te embora? Sim, Willy. Vou fazer uma longa viagem. Até muito longe. Queres vir comigo? Por que é que eu deveria sair daqui? Eu gosto de gastar. Tu é que nunca estás satisfeita, francamente. Salve-se lá. Se vais encontrar amigos noutro sítio, não esperes que vamos atrás de ti, como de costume. Francamente, Maia. Por que é que és assim? Ela vai-se mesmo embora? Prometi a uma pessoa que ia verificar uma coisa por ela. Fazes uma promessa a um estranho qualquer e nem sequer pensas em nós que ficamos aqui sozinhos. Não te preocupes. Estarei de volta dentro de dois ou três dias. Adeus. Adeus. Maia, espera. Melhor ir com ela. Ela ainda há de ser a minha desgraça. É mesmo típico. Quando as pessoas não têm problemas, têm de os arranjar. É incrível. Mas não tarda ela estar de volta. Não se apercebe dos perigos que a esperam num bosque desconhecido. Pode lá haver pássaros que gostem de perseguir abelhas para as comerem. Ela é que não sabe. Quem sabe que perigos é que poderão encontrar pelo caminho? Se calhar não os devia ter deixado ir. Ora, Filipe, não é problema teu. Não, não posso deixá-los entregues ao seu destino. Não posso deixá-los ir sozinhos. Quem sabe o que poderá acontecer? Oi. 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 Olá. Olá. Não está aqui ninguém? Olá. Sou eu. Eu estive aqui ontem. Deve lembrar-se de mim. Está aí, a menina. Eu vou espreitar para ver se ela não está mesmo em casa. Olá. Ah, eu venci! Sim, sou eu, mas eu não quero ser comido Não reconheceu a minha voz, minha querida Desculpe, mas é que ainda não tomei o pequeno almoço Joguei que era alguma coisa que se comesse, percebe? Oh, que maravilha! Outra flor! Você é mesmo um cavalheiro Psst, vem aí alguém depressa, esconda-se ou apanhar qualquer coisa Que aranha tão manhosa. Desceu uma teia como se fosse uma rede. Ah, minha cara. Nessa não caio eu. O quê? Foram-se embora. Que pena. O quê? Foram-se. 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 Não se mexe. Deve estar morta. Não conhece aquele provérbio que diz, olha, antes de saltares? Não conhece. É lógico. Parece nojento, mas é prático, não é? Olá, meus senhores e minhas senhoras. Podemos fazer alguma coisa para os ajudar? Parecem mortos de cansaço. De facto, estamos um pouco cansados. Queríamos ir até aquele bosque, mas não nos apercebemos de que era tão longe. Pois, olhe para o nosso Filipe. O nosso pobre amigo está morto de cansaço. Shhh. Sabem, eu já estava à espera de qualquer coisa desse género. Mas não precisam de se preocupar. Vai correr tudo bem. Podem acreditar, amigos. Nós cuidamos de vocês. Avisamos quando estivermos prontos. Não falta muito. Há muita gente que não gosta de nós por causa do trabalho que fazemos. Mas deviam agradecer-nos por mantermos os campos limpos. Já imaginaram como os campos seriam mal cheirosos se nós não enterrássemos tudo? Diz-me, por acaso estás à espera que nós morramos também? Bem, não. Logo vi. Acho que devíamos começar a pensar em fugir, meninos. Ai. Ai. Temos de nos recompor imediatamente. Nestas circunstâncias não podemos mostrar até que ponto estamos cansados. Se voltarmos a parar para descansar, eles atacam-nos, Maia. Vais ver que atacam. Ai. Ai. Temos de continuar a andar, meninos. Andar, andar e andar. Eu fico à vinha. Sem arte aqui. Não, não. Vou fazer deprimir. E que vai a educação. Ainda estou vivo e já estão a decidir quem é que me vai comer. Eu sempre disse que quando as pessoas têm fome, esquecem-se das boas maneiras. Querem saber uma coisa? Estou a ver machas negras à frente dos olhos. Quem me dera que andasses mais e falasses menos, Felipe. Precisamos de todas as nossas forças para fugir. Sim, tens razão, Willy. Vamos continuar. Vá lá, Maia. Continua a andar. Se não se acercam-nos. Ah, até que enfim. Eu fico bom e fanhoto. Eu quero... Maia, não adormeças. Não adormeças, pequenina. Uma árvore. Chegamos. O quê? Viva! Viva! Adeus, para o Cariúdo Esprit Rar. Ah, eu quero... Meio. Maia. 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 Por favor, Willy, não me digas que já não sabes da Maia outra vez. Só prende um minúsculo de polen. Quando saí da flor, ela desapareceu. Não há quem ature. Willy, estou aqui. Sim, por favor, vai ser com ela. Já tens, Felipe. Espera, Maia. O que é aquilo? Ah, é o próximo episódio. Aquele é o Vespão que vai fazer da Maia e do Willy seus escravos. A Maia e o pobre Willy ficam aterrados. Os Vespões são os piores inimigos das abelhas, sabiam? Mas aquele Vespão não é assim tão mau. Pois é muito especial e nem sequer come abelhas. Apenas folhas. E nem sequer pode voar. Se calhar nem sequer é um Vespão. Até à próxima! Vespão é um Vespão. Vespão é um Vespão. Vespão é um Vespão. A CIDADE NO BRASIL